O que é isso? O que é isso? É o meu carro atrás! Mas... A grandeza é muito diferente! O que é isso? Você está bem, mãe? Não está me ouvindo. Não está me ouvindo. Não está me ouvindo. Você não está vendo essa espécie? Eu não estou... A chakras. A chakras. A chakras. O que é isso? O que é isso? Está na frente! Você está começando a descer? A chakras. A chakras. E a chakras. E a chakras. E a chakras. Um troco de chakras. E, assim, disse que o seu paiaging deve ser acima do planeta! E era o caminho para você! Feito ao meu caminho. Não perca. Como diz assim. Quebrante... A chakras. O que é isso? Você não tem nada de me dar, não é nada de você. Eu não sei. O que você quer dizer? 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 Eu não tenho que ver você! Não, não! Isso é o último! Vamos lá, Sasuke! Safira! Certo! Vamos lá. São duas minhas per Brandon- Uma pequena chakrasa... Minha venha venha... Minha venha venha que você está me Prepado! Faura! Quantos? Ele já está emocionado... Minha venha venha... O que é isso? . Tchau! Tome Vámonos! 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 Vámonos... Vámonos! Essa chakras é... ...Você não temido por essa chakras! Por quê? Você da minha印ção... ...cidão! E aí O que é isso? 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 E então... ... Eu só fiz uma olha de um pouco... Mas o que é isso? ... Tudo bem knowçãs. Eu não sei bem... O que é isso? Do que é o que é isso? O... Eu... É, eu Friday? Eu não sei se o que tem, então. Você está bem feito. Eu não quiser fazer isso. Eu não sei e o que eu não gosto porque eu não haha. O que é isso? Eu também sou. E aí Por favor, me mande a minha mãe! Eu não tenho nada de me preocupar! Eu estou fazendo isso bem! Entendi. Eu vou te ensinar tudo bem. Eu vou te ensinarei. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL